Salve galera, beleza? 14K, hoje eu tô aqui em Mogi Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê Aqui o relo come sem parar, hoje tá vazio galera, ó Um pouquinho de cara lá, um pouquinho aqui Tem uns caras bons aqui de relo, hein? Tô aqui com o Denis, galera, ó Esse cara aqui é monstro Vem, vem pras orquídeas Vem pras orquídeas que é aqui Aqui, é sério, aqui Vou filmar ele tirando relo aqui, ó Quantos relo você já tomou hoje? Nenhum Nenhum? Será que quando eu começar, então um Vamos ver se ele vai tomar relo de novo Só de boa, só de boa, trouxe uma bonecada ali também, galera Tá lá, russinho, fedrinho, maiquinho Até ele achou hoje Essa linha aí, que ele deu pra gente soltar um pouquinho aí, mas não gasta muito não Essa é boa, hein, ó Ele mesmo que faz Eita O cara jogou no seu, só ali pra cortar mesmo Tá na linha, galera, tá na linha dele, ó Não corta, tá vendo a linha dele? Ele tem muita proteção, mano Tá na linha ainda Ah, mãe tá Não, mas esse rela aí, o cara te judiou também, né? Não deu nem rela aí, não deu nem rela aí Não, 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 não vai botar aí Essa linha foi ele que fez, pô, aí, ó 0,40, galera, ó Parece linha ouro Deixa eu ver Linha ouro Nossa, velho Passa a mão aí Que pó bonita que você usou aqui É meio brilhante, né? É 400? A mala é 400? Os caras estavam com uma dessa Tipo linha ouro, ó Os caras estavam com uma dessa no Vila Gomes Bonita, hein, mano? Não será o passado Que o Buchecha fez lá Esse aqui é a tal da linha Indonésia Proibida, galera Proibida 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 Essa aqui é proibida mesmo Mas aqui não tem pra ninguém, não Aqui vale tudo, galera Aqui vale tudo Vale pipão, vale pipinha Vale Minipipa Vale Não vale chorar E aí, Maiquinho E aí, Maiquinho Ó, tem uma outra aqui, galera Essa daqui é 0,50 Tá, pô Ele achou 0,50 aqui, ó Eu tenho a linha 24 Tem 24? Na minha carreira Op Eu fiz uma na linha 0,20 Cortei demais Mas tica Virar de 70 E aí, Maiquinho Como é que tá aí? Já cortou uma rabiolinha? Maiquinho aí, galera Maiquinho, ó E pode falar o que foi, galera Alinho Indonésia não toma relo Toma relo, sim Vocês acabou de ver No começo do vídeo Ó, Maiquinho Cadê você na relo? Nozuzinho, Maiquinho Olha, Maiquinho A linha tá aqui, ó Do cara aqui, ó Ah, esse cara é da Indonésia Esse aí Só de braço, Maiquinho Tá um pouquinho mais pra frente, Maiquinho Da bike ali Esse cara que tá com a rabiola Rodando também Tá com a indonésia, galera Esse peixinho que Maiquinho Cortou a rabiola ali Tomou, Maiquinho? Alô, Maiquinho Prazer Denis ergueu outro aí, galera Tá com a sua linha brilhante Matadora Já foi, já foi um, já foi um, mano Pegou? Pegou? Pegou O moleque pegou lá Eu vi aí, eu vi aí Vai naquele ali, ó Aquele pequenininho, bora Ele só vai tentando, galera Ó, ó Ah, você vai com o menor ali Que te cortou, né? Hum, caramba, velho Dois a zero pros moleques Será que foi eu chegar que você... Não, não, tá esquentando Ah, tá esquentando, tá sério É, né? Como a linha indonésia também toma rela? E aí, chupeta E aí, chupeta? Bola, chupeta! E essa linha aí, chupeta? Ah, uma passadinha, né? De boa Peguei do Roberto Não, não, não vem do linha Não vem do linha aí, não? Mas tem a linha ali Tem a linha ali Tem umas linhas que eu ganhei ali Qualquer coisa Você apresenta lá Por cima ou por baixo? Por cima ou por baixo? Por cima ou por baixo? Por baixo, porra Tem palavrão, hein? Ele achou doido Mete um pipão aí Só com a linha Não, eu tenho que perder Tem pipa ali, velho Vai por ela ali Já ali na frente, vai Vou, vou, vou Não, a linha aqui é amiga Esse cara aqui é amiga O cara tá aqui, pô Mas o rosa não O rosa não Porra, ele achou Almoscou, hein? Caralho Nossa! Dá pra mim Ai, Ronaldo O pai chegou Ele trouxe uma pipa Sabe soltar pipa ainda? Esse é o pito, velho, é chato Rapaziada, aí tudo Soltando pipa aí, ó Olha lá, ele achou Ele achou Ele quer entrar no rosinha, galera E aí, Lilo? Cerra ele, Lilo Cerra ele, Lilo Ficou com medo, ó Afundou de medo Ele achou Volta ali, ele achou Olha ali, ó Nossa, ele achou Você pensou que tinha cortado, né? O rosa atrapalhou, você viu? Não, ele achou Não, ele achou Pensou que tinha cortado E o cara foi Deu um tranco E relando, Elias Bonitinho Aqui também dá cheia pra galera Se quiser vir pra cá Sem pipa e sem linha Pode vir Que aqui você pega Muito pipa e muita linha Bela amarela Bela amarela, cara Parece branca, não Dá o tônico Tá bonitinho, tá bonitinho Eu que fiz a rabeola Eu queria ver o Dennis, né? Falei que ele era o melhor Aquele era o bichão Poxa, Dennis Representa aí, pô E aí, Rossinho E aí, Rossinho Qual que é a boa? Não, tira a rel aqui do lado Vou tirar o rel com o cara Com meio metro de altura Ali, o cara tá ajudando aqui Aqui da esquerda Aqui, ó Aqui, ó O cara descendo aqui, ó Por quê? Oxi Só jogar em cima Descarregar Aí, ó O peixinho vindo aí, ó Olha o peixinho vindo aí, ó Pega, Elias Pega, Elias Lala no cabeça Faz que nem o Marquinho, Joe Vamos aqui Nossa, estourei Ai Você que afundou, nada Caiu aqui agora Sem mim Sem pipa Sem nada Mandado O que tinha que era? Do Brinha Como que era do Brinha? Como? Ele pegou ali Ele pegou ali Ele fica aqui, pô Olha o Rossinho, ó Aí picou, fatiou tudo Olha aí, ó Olha aí, ó Olha aí, deixa 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 Já, olha aí, deixa Só pipa um chave, ó Para Pega uns peixinho Vem aí no carro Ó, esse carro aqui é de Playboy Só pipão saindo do carro Enquanto isso, o Dennis está aqui, ó Ele vem na moralzinha Você tem linha pura aí, Dennis? Tem aqui, ó Mas se não tivesse, eu ia arrumar uma piceia ali, pô O cara pegando a rabiola é Cleo, né? Olha lá, já foi, já foi Mas ele pegou, ele pegou Mas ele pegou, ele pegou Você deu, não entregou Você deu o relo Olha aí, rapaz Olha lá, olha aí a prenda, ó Vai lá, vai lá, me vinga Olha aí, rapaz Ele põe a linguinha para fora, olha lá Olha que bonitinho, ó Cortou? O Russo só passou Não estava nem vendo do Russo Eu senti uma troca de linha aí, hein Foi isso mesmo? É, só muda a porta Esse tem a indonésia também? Esse é só de indonésia, não é? Não só adianta Aí não tem graça Claro que tem Não viu o tanto de relo que ele tomou, não? Não tem onde relejar, filho Tem essa Toma relo também Corta, corta também Só corta Não Antes da gente chegar A gente não tinha tomado nenhum relo Mas quando a gente chegou Ele só tomou relo Agora ele vai representar, vai E para dele é esse de baixo, galera O Rosinha O Wanda? Charuto? O que é isso aí? E a relo do jeito que ele gosta, ó Isso aí corta até na cambalhota Essa linha aí Cara, mãe Eu vi pra dar uma cambalhota assim, ó Ele corta Rabiolou, rabiolou Olha o Adê sendo louco já Preciso estar juntos, tá? Que bate, hein? Passou, passou Esse aqui não tô morrendo até agora Não É parceiro dele É parceiro do Denis aí É seu parceiro, né? Aparei pela linha, hein, se dá Aí, dele, do jeito que você gosta, ó Longe Longe na linha Peixinho lá, representando lá Peixinho, peixe Já foi Foi mesmo de cima Nossa, o cara nem esperava, hein É muito pipa, muito pipa Olha, ele achou aí, galera, ó Tá representando só pipa, a chave Depois que parou de gravar, veio de pipa e ricou, ó É, agora... Agora... Pode pegar, tem umas vinte e três mil ali que tem que acabar com elas Pode acabar com elas Tem uma rosinha ali, tem uma cinza Eu ganhei, o cara desfechou a parceria e... Já era, pode deimar a linha Olha, o pedrinho Olha, a outra na minha mão aqui, biscate Olha o biscate Assim não, pô Até a minha mãe corta assim Mas não cortou Mas quem pegou é isso aí, galera Vou parar ali porque já começou as músicas Lascou Olha o biscate